Cada vez de novo, a investigação mostra que o caminho de uma forma de parar determina grande parte da sua chance na vida. E a chance, lastimamente, não está igual para nós. Para certos jovens, a chance para sair de uma ensaio regular é mais grande que o outro. Sendo adulto, está em um círculo vicioso de comportamento, problema social e emocional e justiça. O tempo está aqui até o resultado de um problema de isolamento, queijo de saúde e depressão. Afortunadamente, tem organização que está para o interesse do grupo aqui. Assim, não pode ser um círculo vicioso e realizar um sonho. Um círculo vicioso. Tranquere-se um monstro! Ami, é uma bolga! Se inscreva no canal.